As denúncias se estenderam às cidades do interior. Em Rio Verde, imagens do circuito de segurança mostram um casal levando dois vasos que estavam na porta de uma casa. Os dois agem com muita tranquilidade. Apesar do peso dos vasos, eles conseguem com dificuldade colocar as plantas no carro. Em seguida vão embora. Já em Senador Canedo, um motociclista também não encontrou dificuldades para levar uma planta que estava na porta de uma casa. Ele chega, desce da moto, pega o vaso, coloca no espaço entre o banco e o guidão e vai embora. Pelas imagens, verificamos não se tratar de destruir, danificar plantas e sim subtrair. Isso significa ser furto, que deve ser apurado pela delegacia de polícia da área, cuja pena é até quatro anos de retursão, mais multa. Muitas vítimas têm medo de denunciar o caso à polícia. Márcio Araújo é uma dessas pessoas. Ele teve dois bonsais furtados pelo mesmo homem em Goiânia. De camiseta azul e bermuda, o ladrão fica parado na calçada, sem levantar suspeitas. Até que decide arrancar a planta do vaso e sair como se nada tivesse acontecido. O homem que aparece nas imagens, ele é bem ousado e, segundo os moradores, já cometeu outros furtos em outras ruas aqui do setor. Ele não se importa nem um pouco com o sistema de segurança que foi instalado nas casas e age tranquilamente. Mas toda vez que ele comete um crime, ele desaparece. Aqui na casa do Márcio, por exemplo, logo em seguida que ele roubou o banzai daquela planta, ele voltou 15 dias depois para cometer um outro furto. Você acha que essas plantas já eram encomendadas? É, já. Pelo jeito é, né? Já era encomendada, já teve outros roubos aqui também no setor, quase a mesma espécie de planta. Pelo jeito é encomenda mesmo, né? Alguém encomendando essas plantas. História parecida aconteceu com Ana Paula. Ela se mudou recentemente para esta casa. Apaixonada por plantas, a dona de casa colocou vasos na calçada. Só que essa mulher de blusa verde acabou furtando as plantas. Ela age muito rápido e foge em seguida com a ajuda do motorista do carro preto, que esperava logo à frente. Eu vejo as plantas não só como alegria, um momento de terapia também para a gente. Ainda mais nesse momento que a gente está passando e é uma maneira de você relaxar. Ana Paula diz que vai insistir e replantar as mudas quantas vezes for necessário. E se as câmeras de segurança não evitam esse crime, ela já tem uma ideia para inibir os furtos. Eu até brinquei aqui com o meu filho que eu iria pôr na parede uma placa. Eu falei assim, por favor, não ranque minhas mudas. Se quiser, peça que eu te dou. Eu falei assim, por favor, não ranque minhas mudas. Eu falei assim, por favor, não ranque minhas mudas. Eu falei assim, por favor, não ranque minhas mudas. Eu falei assim, por favor, não ranque minhas mudas.